Senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães Álvaro Wendt, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Pode ser filmado não, Baiano? Aqui é o Baiano, a gente boa pra caramba Bom, nós estamos aqui na rua Luiz Guimarães Álvaro Wendt, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Nesse dia, 17 de agosto de 2021 Para mostrarmos para vocês a mais nova Mais novo presente, vamos dizer assim É uma novidade aqui, é uma novidade, né? Sem pleonar de cá É mais um presente que a meninada aqui da rua Luiz Guimarães Acaba de ganhar, ó, observem É o novo Pula Pula Olha aqui as meninas mais comportadas aqui do bairro Álvaro Wendt, acabaram de chegar aqui E vejam só como está animada a praça hoje, ó Esse Pula Pula aqui tem um detalhe Vou mostrar aqui a criança pulando Ele vai, ele funciona a partir de hoje, né? Está funcionando É, a partir das 17 horas, ok? Começou a funcionar exatamente as 17 horas E funciona de segunda a sábado E detalhe, o preço é o mínimo É o menor preço dos Pula Pulas do Universo, tá bom? É o Pula Pula mais barato aqui, ó A meninada brinca quase de graça É apenas R$1,50 Para a criança brincar aqui por 10 minutos Olha o Valentim aí, rapaz Olha aqui como está animada, como está bonito Se você quiser merendar, ó, aqui Temos os melhores lanches Também aqui, bem próximo ao Pula Pula Ali é o Parquinho do Paulinho Então tá aí, moçada Se você tem sua criança Que gosta de um Pula Pula De uma diversão bacana, legal Aqui na Luiz Guimarães Se você mora no Alvorene Próximo a Luiz Guimarães Aqui nas ruas adjacentes a Luiz Guimarães Como a Rocha Pomba Tendo medo de cacho, né? Temos aí a Hugo Rocha Temos aqui a Freio de Lom A Silvio Romero A Vasco Benícius Temos ali a 8 de Julho Através do Vieto Sobral A São Sebastião Senão Pinheiro Senão Pinheiro Tudo aqui é próximo da Luiz Guimarães Aqui é a rua onde o povo faz caminhada É a rua mais bonita Mais larga e mais arborizada do universo Aqui bem vizinho ao Parquinho do Paulinho Portanto aqui De segunda a sábado A partir das 17 horas Você traz sua criança aqui Para se divertir Nesse Pula Pula Belíssimo Novinho Por apenas 1 real e 50 centavos 10 minutos Por mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Esse Pula Pula Pertence exatamente a essa senhora A esse cidadão aqui Que os dois formam Um casal Não mais Valeu Jesus Tchau, tchau pessoal Amém